E a superpotência alemã da Classic Physique, Luca Regia, acaba de garantir sua vaga para o Mr. Olympia 2025, cara. E por que é importante a gente estar comentando sobre esse moleque aqui no canal? Porque ele é cotado como um dos novos fenômenos dessa nova geração, dessa nova leva de atletas que tem chegado recentemente aí para a categoria Classic Physique. E acredite ou não, nesse nível, Luca Regia tem apenas 22 anos de idade. E é cotado para nos próximos anos explodir, quem sabe até brigar pelo título da Classic Physique. Nesse vídeo eu quero mostrar um pouco de como ele se saiu no Dennis James Classic que aconteceu lá na Alemanha. Comentar um pouco também de como que foi o seu shape lá no Mr. Olympia. E claro, debater sobre esse ponto de se Luca Regia pode ou não ser considerado um novo fenômeno aí nessa nova leva de atletas chegando à Classic Physique. Mas antes, é claro, pedir seu apoio aí deixando aquele like que é importante demais. E claro, se você não for inscrito, dá aquela moral pro igão se inscrevendo aí. Vamos simbora bater 95 mil aqui no canal para atingirmos a nossa meta de 100k até o fim do ano, hein cara. Então se tu curte aí o trampo do igão, se tu curte os vídeos, deixa um like, deixa um comentário para ajudar no engajamento. Compartilha com alguém que você sabe que curte tudo isso. E claro, usa o cupom IK dos meus patrocinadores, Growth Suplementos e Chame Brand. Os links estão aqui na descrição. Estou aqui com mais uma peita-fera da Chame Brand. Eu poderia estar em outras marcas aí com outros nomes gigantes, mas eu optei por ficar na Chame Brand aqui para trazer um novo conceito de roupa para você que quer treinar bem, quer sair bem e claro, né, quer pagar com aquele custo-benefício massa. Então confia no igão e aposta na Chame Brand e invista no seu estilo. Claro, com o cupom IK, que é o cupom mais fácil de usar. Não tem jeito, cara. Você, toda vez que for comprar alguma coisa na Chame Brand e na Growth, você vai lembrar que o cupom mais fácil de usar é o cupom IK, fechou galera? Vamos que vamos agora falar sobre Luca Reger, o novo fenômeno alemão. Mas antes da gente ver esse shape aqui que ele apresentou no Dennis James Classic, vamos dar uma olhada nesse shape aqui, galera, que é o shape que ele apresentou aí no Mr. Olympia 2024, tá? Quando a gente olha aqui, né, cara, a princípio, a gente já percebe que, cara, ele tem uma linha muito bacana, né? Tem a cintura pequena, né? Tem uma boa largura aqui, ó. Tem a cintura pequena, tem pernas muito potentes também. Um detalhe muito importante, ele consegue entregar um baita condicionamento, né? Mesmo, cara, que ele não tem aquela puta maturidade foda, mas em nível de condição, o cara entrega muito bem. E assim, vocês percebem que de frente, cara, ele não tem nenhum grande problema. Então, ó, a panturrilha tá tendo, o quadríceps é bom, é grande, é redondo, é cortado. Quando ele puxa a condição, ó, o sartório vem muito forte, a cintura é pequena, tem uma boa largura aqui e também tem bons braços, cara. Então, assim, de frente, o Luca Regia não tem muito o que comentar. É só questão de melhorar de maneira geral pra que ele consiga realmente brigar e galgar as melhores posições do Mr. Olimpia. Peitoral de lado, cara, eu também acho que é a mesma situação. Então, aqui a gente percebe que ele tá muito bem servido de tudo, ó. Então, tem um posterior legal, tem um glúteo legal, tem uma perna grande, cheia, redonda, tem um volume de braço ok, tem um detalhe importante no braço dele que é esse efeito 3D com esse braquial dele que fica explodindo aqui, né? Tem um bíceps ok, o ombro também tá bom, o peito também tá bem servido. Lembrando, cara, que isso aqui é um menino, tá? 22 anos de idade somente. Então, novamente, peitoral de melhor lado é mais uma pose que ele tá extremamente bem servido. E no duplo bíceps de costa, então, cara, isso aqui é o diferencial de Luca Regia. Não é qualquer atleta que consegue colocar esse nível de glúteo. O cara marca muitos posteriores de perna e tem até uma dorsal boa, cara. Pra idade que ele tem, pra maturidade, na verdade, pra falta de maturidade que o shape dele tem, ele acaba tendo um ombro muito bom, um braço ok, uma dorsal aqui que traz um baita detalhe, traz aí não tanta espessura, mas é aquela coisa, por tudo que a gente já viu, Luca Regia parece só carecer muito mais de dorsal e vai ser realmente o grupamento muscular que ele vai mais focar aí pro próximo ano e, na verdade, pros próximos anos na sequência da sua carreira, cara. Então, assim, olhando todas essas poses que a gente vê do Luca Regia, é claro pra mim que ele pode e deve ser considerado um fenômeno pra essa categoria. 22 anos de idade apenas, que consegue colocar o nível de definição que deixa o Glúteo dessa forma, é questão de tempo pra esse cara tá brigando entre os 10, véi. E, assim, o que é que ele vai ganhar aqui quando ele melhorar essa dorsal? Além da espessura, largura, e conforme ele ganha mais largura, ele vai deixar aqui o frame em X ainda mais acentuado, né? Então, é aquilo que a categoria quer, um cara alto, largo, com frame em X acentuado, que tem uma boa muscularidade, que consiga entregar um baita condicionamento. E, assim, sinceramente, o Luca Regia, pra mim, ele hoje já tem quase tudo que a categoria quer. Então, na minha opinião, é só questão de tempo pro Luca Regia conseguir adequar o que falta pra que ele consiga brigar realmente lá em cima. Lembrando que, nesse Mr. Olympia, apesar desse shape aqui, o Luca Regia não pegou posição, tá, galera? Ele acabou ficando fora aí, né, dos 15 e acabou não pegando posição. E, bobo que ele não é, fez o seguinte, cara, terminei o Olympia, tô ali na pegada do louco, na preparação. Já vou emendar a minha preparação do Olympia pra um show que vai acontecer em casa, né? O Dennis James Classic, que acontece na Alemanha. Então, vou pegar esse show, que tem show Classic Physique Pro, venço esse show, já pego vaga pro Olympia do ano que vem, e aí eu vou ter um tempasso, velho, praticamente um ano, pra adicionar massa a esse shape e conseguir entregar um conjunto renovado pro ano que vem. E, olha só, o shape que ele apresentou aqui é bem semelhante àquele que ele apresentou no Mr. Olympia, né? O Luca Regia é muito interessante de acompanhar ele, porque ele sempre entrega uma condição bem bacana. Ele já fez duas, três, acho que uns três, quatro competições profissionais. E ele sempre entregou uma condição muito bacana. Houve um momento que ele enfrentou, se eu não me engano, o José Mabiste, né? E acabou sendo derrotado pelo José Mabiste, mas porque o José Mabiste tem uma densidade surreal, e no duplo bíceps de costas ele acaba sendo espancado aí pelo José Mabiste. Mas, cara, olhar pra esse menino aqui, imaginar que ele tem somente 22 anos de idade, tem essa linha incrível, não tem como não dizer que esse cara aí nos próximos dois ou três anos vai tá brigando no topo da Classic Physique. É verdade que essa competição aqui tava com um nível bem baixo, né, cara? Certamente esses caras aqui não participaram de Mr. Olympia, eles não têm nível pra isso. Ninguém aqui chegou a ameaçar o Luca Regia. Você percebe que o Luca Regia tem um baita preenchimento aqui pra sua estrutura, tem uma linha muito bacana, tá com um baita condicionamento. Então, definitivamente, esses caras sequer, cara, ameaçaram o Luca Regia em algumas das poses. Você percebe o duplo bíceps de frente, eu acho que é muito clara a vitória do Luca Regia. O peitoral de lado também é muito clara a vitória do Luca Regia, né? O duplo bíceps de costas, apesar dele não ter a melhor espessura de dorsal entre todos aqui, que os caras até estão bem servidos de dorsal, mas percebam como ele não fica muito distante aqui em detalhamento, em largura também, e ele acaba, cara, tendo diferencial, e eu vou até dar um zoom pra vocês verem, nos seus glúteos, né? Olha o encaixe aqui de glúteo femoral desse atleta, agora olha o encaixe do Luca Regia. Olha o encaixe desse atleta, agora olha o encaixe do Luca Regia. Luca Regia, o outro brother, Luca Regia, o outro brother. Do lado do Luca Regia, esses caras nem parecem que fizeram dieta, cara. Então, assim, posteriores marcando no talo, glúteo marcando no talo, no talo, um adorsal que tem uma espessura ok, ali não é a espessura mais louca do mundo, mas é uma boa espessura, e assim, cara, é um menino muito completinho, cara. Ele tem um shape muito completinho, não tem como cobrar muito mais do que isso do que é dele, porque o cara já tem um shape completinho, se apresenta bem, e um grande detalhe, né? Apesar da pouca idade, somente 22 anos de idade, e da pouca experiência no profissional, ele ainda tem um encaixe de pose muito bom, encontra as poses que valorizam o seu shape, encaixou uma pose clássica favorita, que tem tudo a ver com aquilo de melhor que ele tem pra mostrar, olha o glúteo dele de lado, fibrando pra caramba. Então, assim, é um cara que... Olha isso, velho, isso é loucura, cara, esse glúteo aqui é loucura. Não é qualquer atleta que consegue apresentar esse nível de glúteo aqui. Então, assim, você percebe no Luca Reger que ele tem um nível de profissionalismo e tanto, porque já posa muito bem, consegue encaixar as poses de maneira com que valoriza demais aquilo de melhor que ele tem pra entregar, tem uma boa apresentação inicial e individual, tem poses super equilibradas, e o único ponto que realmente lhe carece de bastante trabalho é a dorsal. Então, assim, é como se o trabalho dele daqui pra frente fosse um trabalho mais tranquilo, mais fácil, porque não é como se ele tivesse diversos defeitos no shape dele, não, de forma nenhuma. O cara tem um shape baita equilibrado e somente com 22 anos de idade, com pouquíssima experiência de profissional, você ter por maior necessidade um grupamento muscular, eu diria que é um ganho e um ganho grande de Luca Reger aí pra sequência dessa carreira, tá, galera? Então, esse é considerado o novo fenômeno alemão, cara. Assim como já foi considerado Urs Kalesinski e Mike Sommerfeld, que agora disputam as primeiras posições do Mr. Olimpia. Luca Reger chega pra tentar buscar seu lugar ao sol e quem sabe até em breve tá combatendo aí com seus compatriotas pelas primeiras posições do Mr. Olimpia, galera. Agora eu queria saber tua opinião. Tu acha que eu falei bobagem? Faz sentido pra vocês? Vocês acham que tem potencial? Pode ser considerado aí um fenômeno dessa nova geração que vem chegando pra Classic Physique? Ou não? Pra vocês é mais um atleta comum, que não tem nada demais? Quero muito saber tua opinião. Comenta aqui, galera. Valeu demais pra vocês que acompanharam esse vídeo até aqui. Deixa um like, deixa um comentário, compartilha com alguém, usa o cupom IK lá na Growth Supplements, ganha aquele descontão, fortalece o Igao. Cupom IK agora disponível na Chame Brand. O link tá aqui na descrição. Passa lá e confere só peça top. E é isso pra mais um vídeo, galera. Valeu demais vocês que assistiram até o final. Aquele abraço e até o próximo vídeo.